Está defendendo assim com veemência o projeto, parabéns do senhor, mas como nós estamos numa casa de leis, vereador, e nós somos obrigados a cumprir a lei, existe uma série de problemas aí no presente projeto, que como disse aqui nosso líder de bancada, Floriano Pesa, nos demais vereadores, nós somos favoráveis a uma melhoria na mobilidade da cidade, mas existe uma série de poréns aí, eu tenho inclusive documentos aqui, senhor vereador, da SP Trans, que diz o seguinte, é que nós temos 10 lotes suspensos pelo Tribunal de Contas, explica aqui quais são, foi negado o provimento, ou seja, um deles, o senhor tem a ver no Cocaia, o segundo é lá na Pedreira, o terceiro é no Corredor Norte-Sul, na Avenida dos Bandeirantes, o quarto é na Praça das Bandeiras, aqui no centro, senhor vereador, na Praça dos Bandeirantes, o quinto na Zona Norte, no Corredor Celso Garcia, Parque Dom Pedro II, o sexto lote que é na Celso Garcia também, o sétimo lote em São Miguel, lá na Avenida Celso Garcia também, o oitavo lote em Itaim Paulista, no Corredor Perimetral, Itaim Paulista, São Mateus, etc. O oitavo, perdão, o nono lote em Guaranazes, lá no fundão da Zona Leste, uma localidade que precisa de muito apoio nosso, o décimo aqui em São Mateus, Corredor Perimetral, Itaim Paulista, ou seja, há uma série de irregularidades no projeto, aí, senhor vereador, que precisava ser analisado com mais calma, não é necessário esse atropelo, eu não vejo o porquê, aliás, me preocupa muito esse atropelo, hoje nós temos uma audiência pública lá no Colégio Magíster, eu não entendo, está marcada a audiência pública, vários vereadores aqui, inclusive o líder, o presidente da Comissão de Segurança já veio me falar que não vai na audiência pública, nós estaremos lá, porque eu acho que é incrível, a audiência pública é para ver o povo, eu não sei para quem se atropela, porque nós vamos ouvir o povo hoje, como já foi dito, já está informado pelo líder do governo que Sabará está fora do plano, parabéns ao líder do governo que foi apresentado, mas existem outras pessoas que também merecem nossa atenção, o pessoal do Alvarengo, o pessoal do Belmir Amarim, por que não vamos fazer essa audiência pública, porque não vamos ouvir o público, então, mais uma vez aqui, eu acho que mostra bem a forma de comando do PT, porque está fazendo as coisas com atropelo, não está ouvindo a voz da razão, nós não somos contra nada, queremos fazer as coisas claras, com calma e da melhor maneira possível dentro da legalidade e ouvindo principalmente a população que se faz presente em uma parte aqui, essas pessoas votaram nos senhores, votaram nos senhores e merecem serem ouvidas, então, eu queria só, só para completar, senhor vereador, que fosse levado em consideração que nós temos uma audiência pública e que essa população merece ser ouvida, muito obrigado. Obrigado.